Hoje é um dia bonito, hein? Olha o que está vindo por aí agora da revelação da Palavra de Deus. É Provérbios 5, 7. O Senhor fala assim, Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. E se eu não der ouvidos, você não é filho. Ainda não é. Você é criatura de Deus. Quando a pessoa aceitou Jesus e se converteu, o pai vai falar, ela preste atenção. Em seguida, ela toma posse da benção. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. E não vos desveis das palavras da minha boca. Não sai a palavra da boca de Deus. É para você se assumir nelas e ser uma pessoa abençoada. Aí está todo o segredo do sucesso. Veja esse testemunho e eu volto para orar. Há quanto tempo você não levantava? Há uns três meses. Três meses. Até onde só levantava? Nem podia nem fazer assim. Nem assim? Com o braço esquerdo. Então levanta os dois agora. Oh, que coisa bonita. Agora eu quero orar. Pai, eu clamo a ti por essa pessoa. Que precisa da tua ajuda. Que suplica pelo teu favor. Oh, Deus, ajude-a nesse momento. Eu amarro todo o mal da sua vida, meu irmão, minha irmã. E de o que saia. Vá embora. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe.